Hoje venho requerer ao senhor prefeito Civaldo Albino que mantenha entendimentos junto ao governo do estado de Pernambuco para que Garanhuns possa se integrar aos municípios que receberão vacinas contra a covid-19 a serem importadas através do consórcio nordeste com fins a agilizar a vacinação da população deste município. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista que a população de Garanhuns almeja contar com o maior número de doses de vacinas contra a covid-19. Haja vista a vacinação ser o caminho mais eficaz para evitar complicações de saúde, sequelas e óbitos pela doença. Salientamos que apesar dos esforços deste município, o percentual de cidadãos vacinados com a primeira dose, 29,48% e com a segunda dose, 9,86%, segundo dados coletados junto ao boletim municipal covid-19 do último dia de junho de 2021, ainda é baixo diante do número de habitantes que Garanhuns possui. Salientamos ainda que a aquisição de novas doses de vacinas, oriundas da participação de Pernambuco no consórcio nordeste de governadores, reforçaria a quantidade de doses disponibilizadas via sistema único de saúde através do governo federal, podendo vir a imunizar um número maior de cidadãos garanhunientes, garantindo uma maior segurança de saúde ao município e aos seus cidadãos. Sem mais, senhor presidente.